Hoje vamos dar continuidade aos nossos seminários, nesse intuito de dar tanto da apresentação do paper como do abrindo a caixa preta, essa ideia principalmente vinda da Camila, abra a caixa preta, viu, Paulo? É uma satisfação muito grande, tá? Tendo esses seminários e essa semana especificamente por causa que o Paulo, ele acompanhou, já está ficando velho, viu, Paulo? Você acompanhou a minha trajetória acadêmica. Todo mundo está vendo que eu estou careca aqui, né? Eu ainda não, né? Mas o Paulo foi meu co-orientador desde a graduação, foi professor nesta Universidade Federal de Alagoas, no programa, né? O primeiro vice-coordenador do programa. Atualmente sou o vice-coordenador, Paulo. Para seguir os passos, né? Então, não só o currículo dele é muito invejável, tá? É bolsista produtividade CNPq, tem ótimas publicações, dentre elas a que ele vai apresentar hoje, e foi meu orientador de doutorado. Então, tanto a questão da carreira acadêmica, como hoje é um amigo, né? Então, eu só tenho a agradecer, tá? Por ter aceito o convite. E vou passar a palavra para você, sem mais delongas, para você apresentar o paper da Health Economics. Ok? Muito obrigado, Paulo. Boa noite. Bem, primeiramente, boa noite. Você me deixa até um pouco emocionado, né? Porque realmente fazem... Deve fazer o quê? Acho que uns 12 anos, né? Que eu saí da... Que eu me transferi da UFAO, né? No caso, do Nordeste, para a região Sul, né? Primeiramente Rio Grande do Sul e depois o Paraná. Então, assim... É com muito prazer que eu aceito o convite, né? Que vocês fizeram, né? Até mesmo que eu tenho muito carinho por essa instituição que é a UFAO. E foi onde a gente... Eu, juntamente com o Terrada, né? No caso, fomos... Foi teu orientador, eu teu co-orientador, né? Onde a gente... Praticamente, a gente deu início a esse programa. A gente foi os professores da primeira turma de mestrado. Então, assim... É com muito carinho, né? Assim que eu... Que eu aceito esse convite, né? Para apresentar esse trabalho. Sem contar também que é uma oportunidade para rever amigos, né? Eu estava dando uma olhada aqui nas pessoas do grupo que está participando. Tem aqui, por exemplo... Tem a minha atual orientanda, que é a Thales. Tem o William, que está fazendo doutorado na PUC, lá no Rio Grande do Sul. Que foi aluno lá no programa. Tem a Tanise também. São pessoas... A Tanise e o William são pessoas que eu não vejo há algum tempo, né? Pelo menos estou aqui vendo virtualmente. É um prazer revê-los, né? Em relação ao paper, né? Eu acho, assim... Primeiramente, também gostaria de dar os parabéns, né, Anderson? Para vocês, né? Eu acho que... Você falou que essa questão da caixa preta é para a Camila. Então, eu gostaria de parabenizar ela também. Porque isso é uma... Foi um... Vamos assim dizer... Foi uma... Ela foi empreendedora. Foi inovadora nesse sentido. Porque eu acho interessante discutir trabalhos já publicados, né? E você comentar, vamos assim dizer, algumas... Dar algumas dicas referentes a esses trabalhos para os jovens, né? No caso, que estão aí no mestrado, estão no doutorado, ou mesmo na graduação, né? Para ver que a pesquisa, né? A publicação, ela é, ao final, um resultado de um esforço enorme, né? Então, assim... E, às vezes, né? Essa publicação, ela acaba sendo lida por poucas pessoas, né? Então, assim... E, às vezes, acaba... Porque a arte de pesquisa, ela acaba sendo algo, às vezes, muito solitário, né? Depender da área que a gente escolhe para pesquisar, né? Então, assim... Então, ter essa ideia de olhar um artigo já publicado, comentar... Apresentar, comentar as dicas, eu acho, assim... Eu achei muito legal, né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Eu acho que seria uma marca do curso de vocês, né? Vocês empreenderem, convidando, é claro, para o próximo semestre, mais pessoas, né? No caso... Eu acho que isso ficaria muito legal. Não só para os alunos do programa, como também para os alunos de fora, né? Então, nesse sentido, é muito legal. Em relação ao paper, deixa eu começar aqui a buscar ele, né? Deixa eu ver aqui... Aonde eu vou... Deixa eu ver... Compartilhar, mas eu tenho que... Eu tenho que... Aliás, eu tenho que primeiro... Eu tenho que buscar ele, né? Deixa eu só ver onde que eu busco aqui. Eita... Não, pera... Pronto, já está carregando, Paulo. Tá, então deixa agora só buscar a apresentação, né? Para a apresentação... Eita, pera... Ah, ok, mas não. Mas deixa lá, onde que eu busco ali o Anderson? O caminho mais fácil é você abrir ele e colocar para apresentar a tua tela. Aí você coloca apresentar agora, igual você está apresentando. Aí vai aparecer tua tela toda. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir ele e ele está aberto. Pronto, a gente já está visualizando ela. Ah, perfeito. Então, já estão visualizando. E eu também, né? E a mim também, né? A mim. Tá, então vamos lá. Bem, esse paper aqui é um paper que foi... Ele foi, vamos assim... É resultado de um trabalho... Embora eu estar o meu nome aqui na primeira lâmina, mas ele é um resultado, vamos assim dizer, de um trabalho com dois ex-alunos lá do programa de pós-graduação em economia e desenvolvimento da PUC, né? Que é o Luiz Felipe e o Otávio Conceição, né? Acho que antes da gente documentar, falar do paper mesmo em si, acho que é bom contar um pouco de história, né? Esse paper, na realidade, ele começou, vamos assim dizer, ele foi inicialmente, no caso, ele foi pensado pelo Luiz Felipe, pelo Otávio e tinha um outro aluno da PUC que era o Maurício, né? Então, eles fizeram um trabalho, pegaram os dados, o Otávio estava no segundo ano de mestrado, o Luiz Felipe estava no primeiro e o Maurício também no segundo, né? E aí tinha uma amostra de iniciação científica, se não me engano, era iniciação científica em Santa Maria. Como o Otávio já tinha feito a disciplina de monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Com o Marco e comigo, e o Luiz Felipe estava fazendo essa disciplina, eles resolveram escrever um paper, no caso, para essa amostra em Santa Maria, né? Onde eles tinham, naquele momento, se discutir a questão dos mais médicos, por conta dos médicos cubanos, e aí eles foram para o site do DataSus e foram buscar informações, né? Vamos escrever um paper nessa área dos mais médicos, avaliar ele, etc. Então, eles levantaram uma série de informações, montaram uma base de dados e fizeram a primeira versão desse trabalho, né? E aí eles encaminharam e foram para essa amostra em Santa Maria, né? Eles apresentaram o trabalho e, no retorno, o Luiz Felipe bateu a minha sala, no caso, pedindo, no caso, assim, como ele era meu aluno, ele falou, Paulo, gostaria que você desse uma olhada nesse paper, né? Você pode fazer uma leitura dele? Como na PUC a gente tem a questão das salas de aula e a sala dos professores é muito próxima? Então, a gente sempre estava convivendo diretamente com os alunos. E eu falei para ele, sem problema, Luiz Felipe, eu faço uma leitura. Eu fiz a leitura desse trabalho, no caso, e comecei a pensar uma série de coisas e ver, realmente, que ele poderia ter um potencial para uma boa publicação, né? Na época, no caso, aí o Luiz Felipe passou dois dias, dois dias depois, passou na minha sala, e falou, aí, professor, leu o trabalho? Eu falei assim, não, eu fiz a leitura, né? Mas, assim que ele fez a leitura, ele sentou na frente da minha mesa e falou assim, então, tá, e o que você acha? Aí eu perguntei para ele assim, isso é uma coisa que, normalmente, eu conto para os meus alunos na disciplina de pós, eu perguntei para ele. É o seguinte, você tem dois caminhos, e, a depender do caminho que você escolher, eu vou fazer os meus comentários, vou passar os meus comentários a respeito da minha leitura. Você tem um caminho que, se você quiser empreender um pouco mais de esforço, pode ser um pouco mais demorado, você pode ter uma boa publicação. Agora, você tem outro caminho que pode ser mais fácil, pode publicar em uma revista nacional, no caso, e talvez não precisar fazer tanto esforço, né? E o Luiz Felipe, eu, eu, foi um aluno, era um aluno muito determinado, né? E eu falei, não, professor, eu quero, eu quero uma boa publicação, né? Ele falou assim, algo no estilo, assim, que seja o meu cartão de visita para o meu doutorado, né? Para, para, para onde eu vou. Eu falei, então, tá, então, vamos fazer o seguinte, eu comecei a fazer uma série de comentários a respeito do paper, né? Para ele, como uma leitura, como qualquer aluno que pedia para ler um paper dele, eu fazia, eu fazia, e apresentava os resultados da minha leitura, né? E sempre me colocava à disposição para ajudá-los, né? Então, assim, eu fiz uma série de comentários para ele, ele achou bem interessante, ele falou assim, não, eu quero o caminho mais longo mesmo, então, a gente não tem pressa de publicar. E eu me lembro que eu falei para ele, assim, eu falei, olha, Luiz Felipe, tem uma outra coisa que é muito importante a gente ter muito claro, né? O tempo que a gente gasta com um trabalho ruim é o mesmo tempo que a gente pode gastar com um trabalho bom. Então, é importante que a gente tenha foco, no caso, em relação para onde a gente quer enviar e se esforce, né? No caso, fazendo um bom trabalho, né? E ele realmente topou, e o resultado está aí, né? Que é esse paper que foi para a Health Economics. Esse paper foi apresentado no Ampec Sul, foi apresentado no Aceia, e depois foi apresentado, eu apresentei em uma conferência em Portugal, e depois ele foi apresentado, e foi aceito na Health Economics, né? Então, assim, eu sou o terceiro autor nessa publicação, mas, assim, eu estou mais na função de orientar, leitura, discutir os resultados, etc. E foi um prazer, né? No caso, ver que dois alunos como eles, eles tinham, eles tinham muita clareza de onde eles queriam chegar. Não é à toa que hoje eles são alunos de doutorado da GV São Paulo, né? Falando especificamente do paper. Bem, esse paper, como vocês podem ver, eu peguei, vamos assim dizer, eu falei com a Lívia, e falei que a primeira parte da apresentação eu ia fazer como ela, apresentar, vamos assim dizer, a página do paper, para dizer, olha, está aí comprovando que tem um paper, né? Mas, na realidade, essa primeira página é simplesmente para dar uma, para mostrar, no caso, uma coisa muito importante, no caso, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer a submissão para um giorno, né? Eu circulei aí em azul, como vocês devem estar vendo, né? Eu circulei em azul, e como vocês devem estar vendo, nesse círculo, dentro dessa, desse quadrado, vamos assim dizer, tem ali três informações. Tem uma informação que é de quando foi submetido, que foi no dia 6 de maio de 2017, quando foi revisado, que foi em 12 de março de 2018, e quando ele foi aceito, que foi dia 30 de março de 2018, né? Então, se vocês olharem, esse paper tem menos de um ano, né, do momento que foi feita a submissão ao aceite dele, né? Ou seja, a revista, no caso, alguns jornais internacionais, eles dão um parecer de uma maneira muito rápida, né? E a gente teve a sorte, né, que esse paper, no caso, ele realmente foi bem rápido, né? Tanto a parte de, vamos assim dizer, que foi encaminhado dos referidos, os referidos mandaram para a gente fazer revisão, as revisões, na época, se não me engano, foram duas revisões, a gente fez as revisões extremamente rápidas, né? E aí, no caso, a gente teve uma resposta rápida também, né? Então, assim, por que que isso ocorreu? Bem, primeiro, eu acredito que era um tema, no caso, que a questão dos mais médicos era a política pública, né, da provisão de mais médicos, né, em áreas, vamos assim dizer, onde tem má alocação de médicos, é uma coisa que, vamos assim dizer, é um tema que tem muito espaço na literatura, né? E no caso do Brasil, em especial, dadas as dimensões continentais, eu acho que isso chamou muito a atenção do pessoal dessa revista, né? Então, acho que o tema, vamos assim dizer, e por trazer, vamos, uma avaliação de impacto, eu acho que isso contribuiu muito, né, para que ele pudesse ter um processo muito rápido até o aceite, né? É um journal que eu acompanho, normalmente, os artigos que são publicados lá, e é um journal que eu gosto muito, né? E até mesmo, como eu disse para vocês, eles foram extremamente rápidos. No paper que a Lívia apresentou, eles também foram rápidos, foi uma questão de um ano, um ano e dois meses, se eu não me engano, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração quando a gente faz a submissão de um trabalho para fora, né? Bem, como é que eu organizei a apresentação? Primeiramente, eu vou falar um pouco da motivação do trabalho, depois eu falo a questão do objetivo, depois eu vou falar um pouquinho do programa mais médico, né, no caso, vou chamar a atenção à questão dos critérios de elegibilidade, porque isso é fundamental para a estratégia que a gente utiliza de identificação, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos dados, falo da estratégia de identificação, resultados, análise de robustez e uma discussão que a gente fala da análise de implicações para políticas públicas, né? Então, esse é mais ou menos o roteiro, né? Eu começo, assim, com essa lâmina para mais uma questão provocativa, né? Então, assim, coloco ali, o que a gente sabe sobre a locação geográfica dos médicos, né? Assim, quando, quando eu me lembro que ali em 2015, 2016, quando estava essa discussão dos mais médicos e que tinha essa, aquele celeuma de trazer médicos cubanos para o Brasil, eu, eu me lembro que eu peguei várias vezes conversando com colegas meus, colegas meus lá na PUC, a respeito do que, o que que levava a ter essa alocação, essa má alocação, no caso, geográfica de médicos, né? Embora não é o objetivo desse paper aqui, a gente discutir a má alocação, mas eu acho que é interessante a gente pensar como é que a teoria econômica poderia justificar isso, né? Então, assim, eu, quando eu começo a pensar um pouco, eu, eu me lembro, vamos assim, de duas áreas da teoria econômica que seria talvez interessante, principalmente de economia do trabalho, que pode ser, que poderia ajudar a entender um pouco por conta dessa má alocação, né? Uma delas é a teoria do capital humano e a outra é a teoria da migração. A teoria do capital humano, se a gente for olhar lá, desde Gary Becker, né, ela chama atenção que a educação, no caso, é o capital humano é resultado de investimento em educação, né, basicamente. E se a gente for olhar, no caso, a formação de um médico, né, vamos aí imaginar, são seis anos de graduação, mais dois de residência, se parar aí, né? Aí tem mais dois de mestrado, se resolver continuar como pesquisador, mais quatro de doutorado, então, são um total de 14 anos de formação, né? Mas vamos imaginar que são seis anos de formação. Então, se o indivíduo, se o jovem, ele passa por uma instituição pública, né, gratuita, né, para ele passar, ele vai ter que fazer uma esforça enorme, né, e que isso vai refletir um pouco do acúmulo do capital que ele tem, né, dos colégios que ele fez o ensino fundamental, dos colégios que ele fez o ensino médio, né, no caso, qual foi, vamos assim dizer, o nível de aproveitamento que ele adquiriu, vamos assim, ao longo dessa formação, depois um ou dois anos de cursinho e até entrar na universidade. E ali são seis anos de medicina, mais dois de residência para se especializar. Então, assim, então, ali houve um investimento enorme até ele entrar dentro da universidade, né, em termos de mensalidade, que, normalmente, isso pode, supondo que boa parte dos alunos que vão para a medicina é uma parte, se faz um, é uma elite, vamos assim dizer, né, pelo menos tem aí os anos que foram investidos até chegar na universidade. Não que não tenha investimento após a entrada numa universidade pública gratuita, porque ele vai ter gastos com, vamos assim dizer, alimentação, moradia, vai ter gastos com livros e etc., mais o curso de oportunidade dele de fazer, vamos assim dizer, o curso de medicina, né. Uma vez que ele se forma, no caso, ele simplesmente, ele vai tomar uma decisão, se ele fica, vamos naquela, naquela região onde ele se formou, ou se ele vai migrar para o interior, né. Se eu pensar, vamos um pouquinho mais no limite, se eu pensar um indivíduo que não passou, um jovem que não passou numa universidade pública gratuita, mas ele quer fazer medicina, e os pais têm condições, né, se não tem condições, ele consegue um financiamento, e ele vai para a universidade privada, eu acredito que a mensalidade de uma, a mensalidade de um curso de medicina, hoje, deve estar na casa dos 6 a 8 mil reais. Então, se eu for colocar em torno de 6 mil reais, por ano, são 72 mil reais, se eu multiplicar isso por 6, vai dar em torno de 400 e poucos mil reais, né. Isso só mensalidade, não contando livro. Contando livro, vamos imaginar que ele gasta 500 mil para se formar como médico. Então, é um investimento menor. Então, a questão a saber é, uma vez formado, esse jovem médico, né, no caso, ele vai querer rever o investimento que ele fez, né, na aquisição desse capital humano, né. E, às vezes, ele sair do grande centro para ir para uma cidade pequena, de repente, a recuperação desse investimento, o retorno desse investimento feito no curso de medicina, ele vai levar mais tempo, né. Então, por isso, é comum que esses médicos acabem ficando nos grandes centros. Até mesmo porque ele tem uma estrutura toda montada, né, no caso de laboratórios, né. Eles podem ter o convívio com os outros médicos, né, com as instituições ao qual eles se formaram. Então, isso gera uma série de externalidades para ele, né. Então, esse é um aspecto. De repente, ir para o interior é complicado porque o retorno vai ser mais lento, né. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente pode tentar entender essa malocação pela questão de migração, né. Porque, veja bem, se a gente for pegar, assim, a migração por si só, a teoria dela, o indivíduo, ele normalmente faz, ele migra, né, um dos grandes determinantes da migração está relacionado à renda. O indivíduo está no local A, ele se migra com o local B, se ele vier vislumbrar a possibilidade no local B de obter um retorno maior em termos de salário do que no local A, né. É óbvio que não é só a questão da renda que determina, vamos assim dizer, a migração, você tem outros fatores, né. Colocando o caso desse jovem, no caso que se recém formou, ele faz parte de uma elite, né, no caso, que fez medicina, né. Mesmo que ele não venha de uma elite, no caso, ao fazer um curso desse, ele vai adquirir uma série de hábitos, né, por exemplo, ter, frequentar bons restaurantes, frequentar cinemas, teatros, né, uma série de, vamos assim dizer, de bens, né, não só bens materiais, como bens de lazer, né, em que, de repente, na cidade pequena não tem, né. Então, ele vai acabar, né, fazendo a opção de ficar num grande centro também. Então, perceba que eu estou fazendo esse paralelo, né, no caso, porque toda vez que eu lembro com essa questão de alocação, de má alocação geográfica de médicos, eu tento buscar uma razão econômica para isso, né, embora não é o objetivo desse trabalho, né. Mas, mas são, mas eu confesso para vocês que são, é um tema interessante e que hoje não tem, né, vamos assim dizer, muitos estudos tentando entender essas razões. E eu acho que é uma área muito interessante para ser pesquisada, né. Bem, olhando especificamente para essa questão da alocação, não é um problema, vamos assim dizer, a má alocação geográfica de médicos, eles são, é um problema que vai atingir diversos países no mundo, né, desde os países menos desenvolvidos aos países mais desenvolvidos. Tanto é que se, tem a citação aí nessa lâmina que mostra que, de um relatório da OCDE, né, de 2016, que ele chama a atenção porque essa questão da má alocação é um dos grandes desafios enfrentados pelos países membros da OCDE, né. E uma maneira de se tentar, né, vamos assim dizer, melhorar um pouco essa alocação, essa má alocação geográfica, é gerando políticas públicas, né. Então, aí tem, eu coloquei alguns, três exemplos aí, né, overseas, que é da Austrália, National Health Service Repayment Program dos Estados Unidos, o Mission Barrio Adentro, na Venezuela, né. Esse, no caso da Venezuela, é interessante porque ela também usa médicos cubanos, né. Então, assim, então, esse não é um problema especificamente do Brasil, né, isso é um problema que atinge vários outros países. E uma das coisas que esse relatório também da OCDE de 2016 trouxe para, de informação, é que há pouca evidência causal, né, vamos assim dizer, do impacto dessas políticas e indicadores de saúde. Então, percebam que aí, né, no caso, nesse primeiro, já se criou uma oportunidade, você, para que a gente pudesse ter um artigo, né, que pudesse ser aceito num journal. É óbvio que para isso existe todo um trabalho, né, de dados, de aplicação de métodos, de discussão, que para que realmente faça a jus, né, no caso, o artigo faça a jus a uma publicação, né. Mas, então, perceba que não é um problema do Brasil, né, no caso, vários países no mundo enfrentam esse problema, percebam que há pouca evidência, então, cria um espaço para que a gente faça uma pesquisa para avaliar essa evidência causal, né. E como é que é essa questão da alocação, dessa má alocação geográfica de médicos no Brasil? Bem, o Brasil, como a gente sabe, é um país de extensões continentais, né, um país continental. Então, o déficit de médicos é um problema histórico nosso, né. Aqui, olhando os dados, aí, pegando os dados e fazendo uma conta bem simples, a gente percebe que se pegar o número de médicos no Brasil e dividir para os habitantes, a gente tem algo em torno de um indicador de 1,8 médicos por mil habitantes, né. O Mais Médico, que foi criado em 2013, ele queria chegar em... Uma das metas desse programa era chegar em 2020 com 2,5 médicos por mil habitantes, né. Então, assim, era praticamente um terço desse indicador a mais, né, vamos assim dizer. Se a gente for pegar o relatório da OCDE de 2013, que foi um ano que foi implementado o Mais Médicos no Brasil, de 43 países, o Brasil tinha o sétimo pior resultado, né. Isso, a gente começa a ficar mais preocupante quando a gente começa a levar em consideração as disparidades regionais do nosso país, né. Então, a gente vai pegar, por exemplo, cidades do Norte e Nordeste, não havia sequer um médico para cada mil habitantes, né. Então, assim, então, o Mais Médicos, né, ele vem, no caso, com um objetivo, no caso, de reduzir, vamos assim dizer, um pouco dessas disparidades, né. Tanto é que eu boto na sequência, para vocês terem uma ideia, que um dos objetivos do Mais Médicos era diminuir a carência de médico nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área de saúde. Então, percebam que, dadas essas disparidades, se pensou uma política, né, que pudesse amenizar esse problema, né. Então, com isso, no caso, gera, vamos, o que a gente chama de uma contribuição para esse trabalho que o Luiz Felipe VIII eu fizemos, né, que é a pouca evidência causal para o impacto de políticas públicas, né, como os Mais Médicos, sobre indicadores de saúde, né, a avaliação, então, a contribuição desse trabalho é fazer uma avaliação desse programa, né, levando em consideração um indicador, né, de saúde, que era internações por condições sensíveis à saúde primária, né. Uma coisa que é importante é a seguinte, nesse período em que estávamos trabalhando nesse paper, tinha outros colegas nossos também trabalhando, né, por exemplo, tinha o Vladimir Carrilho que está na UFPE, no caso, está no PIMES, ele também fazia um paper na época que também avaliava a questão dos Mais Médicos, né, só que a variável de resultado dele na época era a mortalidade infantil. Isso é uma coisa muito importante, né, vamos assim dizer, pensar em qual é a variável ao qual a gente vai fazer a avaliação de impacto, né. Então, assim, a gente precisa eleger uma variável quando a gente vai fazer uma avaliação de impacto. Aqui a gente, a gente levou em consideração o seguinte, né, que esse indicador, nessas internações por condições sensíveis à saúde primária, era um indicador de monitoramento e avaliação das políticas de atenção básica no Brasil. Isso é o Ministério, quem estava dizendo era o Ministério da Saúde. Segundo, se a gente pegar o Tribunal de Contas da União, no seu parecer em relação ao programa, ele falou que esse seria o indicador mais recomendado para fazer uma avaliação dessa política, né. E também porque esse indicador, no caso, ele representa um nível de cobertura do serviço e o grau de resolutividade da atenção primária. Então, percebam que o Luiz Felipe e o Otávio, eles foram muito felizes também na hora de escolher, inclusive, o indicador. porque não fui eu que escolhi esse, eles já vieram com essa, ó, professor, nós queremos olhar esse indicador, né. Então, assim, isso é uma, vamos assim dizer, é uma coisa importante porque, vamos assim dizer, isso vai permitir que nós, ao final, vamos assim dizer, nas discussões, a gente faça uma continha rápida, né, que eu até brinco, eu brincava com eles, que era aquela conta de padaria, né, para a gente saber, mas em média, quanto o governo estaria poupando, vamos assim dizer, se esse programa tivesse impacto sobre esse indicador, né. Inclusive, teve, e a gente faz essa conta, né. Então, a contribuição é essa, é fazer uma avaliação do impacto do programa Mais Médicos sobre internações por condições sensíveis à saúde primária, né. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o impacto do programa Mais Médicos com foco no provimento emergencial de médicos sobre as internações por condições sensíveis à saúde primária no período de 2010 a 2016. Aqui, a gente pegou de 2010 a 2016, porque 2013, quando foi implementado o Mais Médicos, ele está bem na metade. E isso vai permitir que eu use um, vamos assim dizer, um método, né, de avaliação quase experimental que eu possa comparar o antes e o após, né. Aqui, só para trazer para vocês, antes de falar de programa, falar de dados, etc., alguns dos achados desse estudo, né. Então, um aspecto bem interessante é o seguinte, que dos 3 mil e poucos municípios, acho que foi 3.789 municípios que aderiram ao programa Mais Médicos, 92% desses municípios aderiram no primeiro ano, né, que, para vocês verem o quanto esse programa, ele foi, era importante para esses municípios, né. Se a gente for ler alguns dados, né, a gente vai perceber que até setembro de 2014, houve uma redução de 53% no número de municípios com escassez de médicos, né. Olha, na região norte, no caso, 91% dos municípios que apresentavam um número reduzido de médicos foram atendidos pelo programa e cerca de 82% dos municípios com 20% ou mais da população vivendo em extrema pobreza aderiram ao programa Mais Médicos. Então, percebam que um pouco daquelas disparidades, né, que eu chamei atenção ali quando, na questão da motivação para o Brasil, né, que um pouco dessas disparidades, elas começaram a ser corrigidas, vamos assim, amenizadas, né, com esse programa, né. Em termos de resultado, né, o resultado que a gente encontra nesse trabalho, ele mostra uma significativa redução na internação por condições sensíveis à saúde básica nos municípios tratados, né, com um perceptível aumento a partir do segundo ano. Ou seja, o alfeito que a gente encontrou nos três anos ali dá em torno de 14%. A tinge, em termos de internações, representa algo em torno de mais de 23 mil internações deixam de ser realizadas, por conta desse impacto, né. Mas, eu falei para vocês da questão da malocação a nível mundial, falei como é que estava no Brasil, no caso, falei da contribuição, do espaço de contribuição, falei dos achados, agora uma coisa que é muito importante, né, que também contribuiu muito, vamos assim dizer, para o êxito desse paper, né. A gente foi olhar os estudos, né, que até em 2016 foram, no caso, tinham sido realizados a respeito do programa Mais Médicos, né. Então, aí eu tenho cerca de, eu tenho um conjunto de trabalhos que foi publicado em revistas nacionais, e um conjunto de trabalho que foram publicados em revistas internacionais, né, a respeito do Mais Médicos. No caso nacional, teve, em 2016, em comemoração a três anos dos Mais Médicos, teve um número especial da revista Ciência e Saúde Coletiva. Esse número, na casa, trouxe uma série de artigos a respeito dos Mais Médicos. Teve artigos científicos, teve entrevistas, né, eles tratavam, por exemplo, a avaliação de internações por condições sensíveis à atenção primária, à avaliação de impactos, como medir esses resultados, implementação do programa Integralidade na Prática de Estratégia de Saúde da Família, a infraestrutura da UBS, na IDHM, impacto dos Mais Médicos na redução de escassez de médicos em atenção primária à saúde, ou seja, houve, assim, vários artigos, né, tratando desse tema que era, essa política pública que era o programa dos Mais Médicos, né. A nível internacional tinham dois trabalhos, esse do Santo Costa e Girardi, que era uma publicação falando, que questionava, né, o que que o Mais Médicos viria, né, além do que já tinha o SUS, né. E tem esse trabalho do Santos, Oliveira, Trindade, Barreto, Palmeira, Gomes e Chimizo, Chimizo, que é um trabalho que também discutia, ele pegou as regiões de fronteiras, que eram umas regiões que eram elegíveis para receber o Mais Médicos, e avaliava a questão das desigualdades, vamos assim dizer, dessa, da oferta de mais, de médicos, né. Uma coisa que é comum, tanto nessa literatura, né, esses artigos que estão nesse número especial da Ciência e Saúde Coletiva, como nessas, nas publicações internacionais, uma coisa que é comum a eles, é o seguinte, a análise que eles faziam, eles trabalhavam apenas com associações, né, e correlações, né, então, nenhum deles se propunha fazer uma análise causal, né, então, nesse sentido, né, a gente foi muito feliz, né, porque a literatura nacional, a literatura internacional, existe uma escassez desse tipo de evidência, na literatura nacional também não havia, então, isso contribuiu muito de novo, no caso, para que houvesse um êxito dessa publicação, né. Vamos falar um pouquinho do programa, para entender o que compreendia o programa, e, no caso, para a gente depois passar para os critérios de elegibilidade, que vai dar uma ideia um pouco da estratégia que foi adotada. Bem, o programa Mais Médico, ele foi criado por uma medida provisória de número 621, de julho de 2013, e foi regulamentado por uma lei, pela lei 12.871 de outubro do mesmo ano. O plano era parte de um conjunto de ações, iniciativas do governo federal, para fortalecer a atenção básica no Brasil. E o programa Mais Médico, ele era composto de um conjunto de três ações, né. A primeira ação era o que ele chama de provimento imediato de médicos nas equipes de saúde da família. O segundo era, a segunda ação era a criação de novas faculdades de medicina e oferta de vagas para formar mais médicos em regiões que a carência desse profissional. E terceiro, né, era investimentos em melhoria da infraestrutura física das UBS, né. Dessas três, desse conjunto, né, de ações, as duas últimas, que é a criação de novas faculdades, investimentos em melhoria, eram aquelas, eram aquelas ações que demandavam mais tempo, né, de médio, eram ações, assim, de médio e de longo prazo, né, principalmente criar novas faculdades e formar médicos, já no mínimo, no mínimo, seis a oito anos, né. Então, uma maneira de atuar, de maneira rápida e no curto prazo, era focar na ação de provimento imediato de médicos, né, que foi o que aconteceu, né. Então, assim, o mais médico, ele ficou muito mais conhecido pelo provimento imediato dos médicos, até que teve a questão da celema dos médicos cubanos, né, porque a gente não tinha médicos no Brasil que queriam se deslocar para o interior, né. Então, assim, ficou muito mais conhecido por essa questão do provimento do que propriamente pelas duas ações seguintes, né, que era a criação de novas faculdades e investimento em melhoria em infraestrutura física, né. Ou seja, o programa, então, ele visava, no caso, né, relembrando um pouco, diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, né. Ele queria dizer, vamos assim dizer, reduzir as desigualdades regionais na área de saúde. E esse é um aspecto importante, né, por quê? Porque é com base nessa, nesse objetivo, é que se criou uma série de critérios de participação no programa, né. Então, aqui a gente tem, né, assim, todos os municípios poderiam aderir, porém, diante da escassez de profissionais médicos em áreas carentes, então, se definiu critérios de prioridade. Então, aí nós tínhamos critérios de município, os critérios eram os seguintes, né, municípios com percentual de população em extrema pobreza igual ou superior a 20%, municípios com IDH N baixo ou muito baixo, municípios integrantes das regiões como Semiário, do Norte com escassez, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Ribeira, capitais e regiões metropolitanas em situação de vulnerabilidade, municípios inseridos no índice 100, do G100, né, que são municípios populosos com baixa renda per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica, distritos sanitários especiais indígenas e tem um que eu não coloquei, que foi incluído depois, que é o caso dos municípios localizados em regiões de fronteira, né. Então, esses eram os critérios, né, no caso, utilizados para que o município, ele pudesse ter prioridade, né. Isso é uma coisa importante, né, pelo simples fato de que, vamos pegar um exemplo, no caso aqui Curitiba, né, o que 10 médicos de um programa a mais médicos vai fazer a diferença na oferta de médicos na cidade de Curitiba e região, comparado, que tem mais de um milhão de habitantes, comparado com uma cidade do interior que tem 5 mil habitantes e que se tiver 30 médicos é muito. 10 médicos lá, para 30, é 33%, para Curitiba, é 0, alguma coisa. Então, assim, critérios de prioridade eram fundamentais para que aquelas regiões que tivessem escassez de médicos, elas pudessem receber, vamos assim dizer, médicos, né. Dados. Os dados que a gente utilizou, no caso, vai do período de agosto de 2010 a julho de 2016. É que eu pego 3 anos antes e 3 anos após. A base de dados, a gente montou um painel de dados municipais, né, o meu I vai ser município, né. A gente buscou informações da parte de atenção básica junto ao DataSus, informações junto ao INEP, que é o número de escolas, né, nos municípios. A gente buscou informações sobre, na relação anual de informação social, que é a RAIS, para pegar a taxa de ocupação no mercado formal e salário médio no município. A gente buscou informações do IPEA para saber valores de Bolsa Família, PIB, não caso per capita, o que mais, para saber municípios de região de fronteira, né. Então, assim, a gente usou praticamente, até o censo também que a gente utilizou nisso, porque a gente precisava dos códigos dos municípios, né. Então, a gente usou aí praticamente cinco bases de dados, no caso, que permitiram a gente montar a amostra que seria utilizada para avaliação. Levando em consideração, né, agora vem, eu acho que aqui é um ponto também muito importante, né, para o êxito da estratégia que foi utilizada para a questão do impacto, né, que foi o seguinte, né, a gente sabe que a principal concepção do programa era aumentar a proporção de médicos naqueles municípios mais carentes, né. Existiu um, tem um paper do Oliveira Sanches e Santos, dessa, dessa revista Ciência e Saúde Coletiva, e que ele chama a atenção o seguinte, que, dada a grande adesão de cidades no primeiro ano de vigência, o programa trouxe questionamentos quanto à capacidade desse programa gerar resultados. Então, primeiro, tem a questão dos municípios carentes, no caso, que deveriam, que a gente, que o programa deveria atender, e como muitos municípios aderiram ao programa, estava se questionando a possibilidade de ter resultados positivos, né. Então, a sacada que o Luiz Felipe e o Otávio tiveram foi a seguinte, diferente de outros trabalhos que um analisava o número de mais médicos no município, o número de médicos totais, o que eles fizeram foi o seguinte, eles fizeram uma razão, eles pegaram o número de mais médicos no primeiro ano e dividiram pelo número de médicos no ano anterior ao programa. Isso deu para eles uma ideia do percentual de mais médicos naquele município, né. E isso foi interessante porque é o seguinte, né, se eu não levasse isso em consideração para pensar a minha estratégia de identificação, eu certamente não teria resultado de impacto, né. Então, o que eles fizeram? Com base nessa razão, eles fizeram um gráfico, uma distribuição, e fizeram um corte, um limiar, e pegaram aqueles municípios que estavam no quarto quartil, e aqueles que estavam até o quarto entraram, como a gente chama, de um grupo para placebo, né. Nesse grupo para placebo, ele incorporava, principalmente, os grandes municípios, né, aqueles municípios aonde o percentual de mais médicos em relação ao número de médicos no município era muito baixo, né, e que, certamente, não eram os municípios que deveriam ser prioridade para participar do programa, né. Só para vocês terem uma ideia, olha só a distribuição regional dos municípios por grupos tratado, placebo e controle. Aqueles, aqueles municípios que vai até o, chega até o quarto quartil, né, no caso, eles entraram, como a gente chamou, como grupo de placebo, né. Então, tem um grupo de tratados, no caso, aqui estão os municípios por região, um grupo de placebo, e o grupo de, que seria depois, o grupo de municípios que poderia ser o meu controle, e o grupo total de municípios, por região, né. Se vocês pegarem aí, tem um percentual, no caso de tratado, percentual de placebo, percentual de controle. Vocês vão perceber que, no tratado, a maioria dos municípios estão na região norte, nordeste, que eram tidas as regiões com maior escassez de oferta de médicos, tá. Tem um, tem um, tem uma, tem uma, tem uma história interessante, né, uma passagem interessante dessa, desse momento que o Luiz Felipe, ele me traz essas informações, né, que, dessa conta que eles tinham feito, e eu olhei para ele e falei assim, tá, mas você, você fez a estimação, deu impacto, ok. E esse grupo de placebo, o que que vocês fez? Ah, não, professor, ficou ali do lado. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, estima o modelo, verifica se há impacto nesse grupo de placebo, porque se não tiver impacto, eu te pago um café. Não deu meia hora, ele estava batendo na minha sala para dizer o seguinte, ó, professor, até que o resultado não tinha dado impacto, que era, que era para dar uma ideia de que o corte que tinha feito no limiar, ele estava adequado, né. Enfim, aqui tem uma tabela com a descrição das variáveis que a gente utilizou, né, então aí tem o ICSAP, no caso que são as internações por condições sensíveis à atenção primária, tudo para mil habitantes, tá, para o local de residência, tem a variável, lixo a céu aberto, energia elétrica, água não tratada, profissionais de saúde, equipamentos de saúde, leitos, estabelecimentos de saúde, escolas, até estabelecimentos de saúde, a gente buscou isso, tudo no DataSource, na parte de atenção básica ali, né. Aí, depois, escolas, a gente vai para o INEP, taxa de comparação e salário médio, a gente busca na RAIS, PIB per capita, a gente vai para o IPEA, PBF, o logaritmo natural da transferência per capita oriundas do Bolsa Família, a gente vai buscar no IPEA, área de fronteira e percentual de pobreza, a gente vai, a gente pegou no censo e construiu esses municípios com 20% de pobreza, né. Então, assim, são várias bases, aqui, no caso, a gente tem aí variáveis de 2012, 2010, elas vão ser interessantes, vão ser importantes para a gente, para o momento que a gente faz a nossa estimação por o nosso pareamento, né. Estratégia empírica que a gente utiliza nesse paper, né. Então, veja bem, esse paper, como eu falei para vocês, eu tenho lá, eu tenho bem definido quando começou os mais médicos, o programa mais médio, então eu tenho um período antes e tenho um período depois, isso permite eu usar um método quase experimental de diferenças em diferenças, que eu vou separar grupo de controle, grupo de tratados no período antes da intervenção, vou fazer a diferença e depois, após a intervenção, eu vou fazer a diferença e depois eu faço a diferença dessas diferenças, né, então, por isso, diferença em diferença. Aqui a gente vai usar, vai combinar o diferença em diferença com o propensio score match, né, por uma simples razão, né, porque quando a gente vai usar o método de diferença em diferenças, a gente está assumindo, né, que tanto o grupo de controle e que o grupo de tratamento, no período que precede ao tratamento, eles têm, eles compartilham, vamos assim dizer, a mesma tendência, ou seja, a tendência comum, né, eles têm o mesmo comportamento ao longo do tempo. E após a intervenção, eu vou olhar se aquele grupo de tratado, ele tem um comportamento diferente em relação ao grupo de controle. E no caso do propensio score matching, ele vai permitir, no caso, construir, vamos assim dizer, um grupo de controle, ou um contrafactual, com as mesmas características no período pré ao grupo de tratamento, né, então isso permite que eu leve, né, no caso, que eu, você cumpra, vamos assim dizer, essa exigência ou esse requisito de uma tendência comum, tá. No caso aqui, a equação que a gente vai testar isso, no caso, vamos usar duas equações, né, para esses diferenças e indiferenças, a primeira equação aqui, no caso, que é padrão, né, onde eu controlo, aí eu tenho um gama mais um beta que multiplica o post-PMM, que é uma, uma dame que assume valor 1 a partir do momento que o município, ele passa a ser, aliás, a partir do momento que, o período que o município passa a ser tratado, a PMM é uma dame informando se o município é tratado ou não tratando, o teta aí é um efeito fixo de município, o S, o gama S, a alfa S, muitos gama P, são tendências de tempo e tem um termo de erro. O coeficiente que eu estou interessado é esse beta, que ele vai dar o impacto, vamos assim dizer, do programa Mais Médicos sobre a internações por condições sensíveis à atenção primária. Uma segunda especificação a gente utiliza para fazer o seguinte, como eu estou assumindo em que, antes da intervenção, eu tenha, no caso, uma tendência comum, então a gente está olhando, ao invés de colocar uma, vamos assim dizer, uma variável, uma dama que vai assumir valor 1 a partir do momento que, a partir do ano, aliás, do mês, que eu estou olhando aí por mês, a partir do mês que o município passa a ser, passa a ter mais médicos, ali eu estou fazendo o seguinte, eu estou considerando o ano, estou considerando o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, sendo que os três primeiros anos é o período que precede a intervenção, e os três anos seguintes é o período que ocorre após a intervenção. Essa especificação, ela é útil para mim pelo seguinte, ela vai permitir que se a estratégia que eu estou utilizando, que é o diferença e indiferença, ele, de fato, ele vai me gerar o impacto que eu estou querendo, vai cumprir aquele requisito de ter uma tendência comum entre os municípios tratados e os municípios de controle. Isso vai ficar melhor, vai ficar mais fácil de compreender para vocês depois que eu apresentar a tabela com os resultados, né? Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer para gerar resultados, a gente vai fazer uma regressão auxiliar, essa regressão auxiliar é avaliar, é fazer uma avaliação do Mais Médicos, no caso, para dois indicadores, um deles que a gente chama de equipamentos de saúde, que são aqueles equipamentos que estão dentro das UBS, é raio-x e etc., e outro é o número de médicos no município. Então, eu quero avaliar se o programa Mais Médio teve impacto em aumentar os equipamentos de saúde e se teve impacto também no número de médicos no município. Então, a equação um é para o número de médicos e a equação dois, no caso, seria para equipamentos de saúde. Só fazendo um parêntese, eu li um paper na época, agora eu não vou me recordar os autores, que eles falavam, que eles tentavam relacionar, vamos assim dizer, o IDHM, no caso, os mais médicos e o número e os equipamentos. E eles falavam o seguinte, eles chegavam à conclusão nesse artigo que os equipamentos dentro da UBS eram bons, os equipamentos de saúde utilizados. Mas, enfim, voltando para a tabela 3, veja bem, a coluna 1, então, ela vai dar uma ideia, vai passar para lá as informações do impacto do programa sobre o número de médicos. Como vocês podem ver, eu tenho aí uma, eu tenho um conjunto de resultados que é gerado em duas colunas, onde eu tenho escrito todos, que aí é todos os municípios, não estou fazendo, não estou tirando a parte que eu vou dizer que é placebo, depois eu tenho um conjunto de resultados que vai ser gerados para o grupo de tratamento e controle, que eu botei aí tratamento, e depois um conjunto de resultados que vai ser gerado apenas para aqueles municípios que a gente está até o quarto partil da distribuição daquela razão de médicos, que eu chamei de placebo. Se vocês olharem, no placebo não tem nada significativo, é o que a gente esperaria, né? Já no caso, no grupo de tratamento ali, nas colunas, eu tenho para equação, não, para coluna 1, ali no caso, eu tenho que ter um impacto, no caso, que os mais médicos aumentou o número de médicos no município. Se eu olhar para todos os municípios, isso também ocorre. Então, isso é mais uma regressão auxiliar só para a gente olhar um pouco dos dados, né? Aí a gente faz uma análise, no caso, para olhar de fato o impacto em dois outros grupos, né? Que é o grupo de todos os municípios e do placebo, só que aí eu já estou, de fato, estimando a equação 1 e a equação 2, né? A equação 1, aí no caso, que ele vai dar, é aquela primeira equação que ele dá o impacto médio, e depois a equação 2, que é aquela equação de anos, né? Então, assim, esse resultado aí é um resultado esperado, né? Porque eu estou olhando todos, como eu tenho uma grande quantidade de municípios que não eram prioritários para receber os mais médicos e receberam, e dado que a oferta, né, vamos assim dizer, que aquela razão de, do número que veio pelo programa, pelo número de médicos do município era muito baixo, é algo que o programa não teria impacto. Então, a gente consegue mostrar isso com essa tabela, tanto aí para o grupo de todos, que eu tenho todos os municípios, incluindo os tratados de controle, quanto para o grupo de placebo, né? Então, quer dizer, esse grupo do placebo, ele foi responsável por eu pagar um café para o Luiz Felipe, né? Então, vejam só, então, aqueles dois resultados foram, vamos assim dizer, foram regressões auxiliares para dar uma ideia para nós se a gente estava no caminho certo, né? Então, uma vez que a gente observou que não tinha impacto, no caso, o Mais Médicos em todos os municípios e não tinha impacto no grupo de pariamento, e que a gente observou que tinha impacto, né, do Mais Médicos sobre o número de médicos dos municípios, então, a gente passou para a fase seguinte, que era buscar fazer a avaliação, no caso, do impacto nos Mais Médicos naqueles municípios ao qual a gente pegou da doça distribuição que faziam parte do quarto quartil, né? Aqui eu tenho, no caso, uma tabela que traz as informações que foram utilizadas no pariamento, né? Então, no pariamento, a gente estimou a probabilidade de participar dos Mais Médicos, né, usando uma série de controles como população, escola, lixo, energia elétrica, água não tratada, número de médicos, né, exceto os Mais Médicos, número de leitos, estabelecimento de saúde, profissionais de saúde, equipamentos de saúde, salário médio, taxa de ocupação, e assim por diante. E aí vocês vão perceber o seguinte, que antes do pariamento, no caso, eu tenho ali uma coluna que diz tratamento e outra controle. Então, eu tenho, vamos assim dizer, as médias aí, os percentuais. Na terceira coluna, eu tenho P, que é o meu P-valor. Então, se vocês olharem os valores ali, no caso, eles vão estar muito próximos a zero, quando não é zero. Mostrando o seguinte, que esses dois grupos, as médias, os percentuais, eram diferentes. Uma vez feito o pariamento, e a gente, ficando com aquele grupo de município que estava dentro da área de suporte comum, a gente faz, a gente apresenta as mesmas estatísticas, as médias, né, para o grupo de tratamento e controle, e verifica a diferença dessas médias, que é o valor P na última coluna. Vocês vão perceber que todos eles mostram que eles eram, as médias eram idênticas, né. Para corroborar isso, a gente faz um testezinho que está ali no método, embaixo, que mostra, abaixo do pseudo-R2, né, que mostra, na penúltima linha, que mostra que, pelo P-valor do Q quadrado, fazendo um teste conjunto para a diferença dessas médias, antes do tratamento, antes do pariamento, eles eram, elas eram diferentes. E a última linha, que é após o pariamento, mostra que elas eram, que as médias eram iguais, ou seja, ele satisfaz aquela condição de suporte comum, né. Só para ilustrar isso de uma maneira gráfica, no caso, nós temos esses dois gráficos com a distribuição da probabilidade de tratamento, né, tanto para o grupo de tratado, como para o grupo de controle. Aí, no quadro onde está a BFOR, vocês vão perceber o seguinte, que ali eu tenho a distribuição de probabilidade dos municípios, no caso, tratados e de controle. O tratado é essa linha, essa linha contínua e controle é essa tracejada. Perceba que as distribuições são diferentes. Aí, quando eu só fico com apenas aqueles que estão no suporte comum, né, eu vou, eu vou ficar, eu vou perceber que a distribuição deles, elas são muito similares, né. Então, isso aqui está mostrando para mim que os grupos de controle, o meu contrafactual, ele é, vamos assim, indicado, recomendado para eu comparar com o meu grupo de tratamento. Então, eu posso usar, vamos assim dizer, esse grupo de, esses municípios do grupo de controle para comparar com os municípios do meu grupo de tratamento, né. Indo para um outro, um outro resultado interessante que a gente tira aqui, daí é o seguinte, como eu falei para vocês, quando a gente usa o método de diferença em diferença, as tendências, pressupõe que as tendências antes do tratamento, né, ou antes da intervenção, elas têm que ser comum. Então, aqui está o comportamento da minha variável de resultado, no caso, que é internações por condições sensíveis à atenção primária, no caso, em azul, grupo de tratados, e em vermelho, grupo de controle. Perceba que ali embaixo, no eixo, onde eu tenho zero, é o momento que vai ocorrer, vamos assim dizer, passa a ocorrer a intervenção. E aqui, as informações estão distribuídas por ano. Então, perceba que antes de zero, o comportamento é semelhante da variável de resultado para os dois grupos, e após o zero, até o ponto um, há uma queda para os dois grupos, mas o grupo de tratado, ele cai mais, e no segundo ano, ele praticamente despenca, né. Então, aqui, esse gráfico, ele é simplesmente para ilustrar para nós que antes da intervenção, nós temos tendências comuns, e depois da intervenção, vamos assim dizer, há uma queda daqueles... A gente está considerando o impacto dos mais médicos sobre as internações... em julho de 2014. Aqui tem o resultado das duas especificações. Nós temos para... Obedecendo o critério, no caso, a minha estimação está a obedecer os critérios estabelecidos pelo método de tendências comuns antes da intervenção, então, ali, o que... Os coeficientes estimados para o período 2 e o período 1 antes, eles deveriam ser não estatisticamente significativos, é o que aconteceu, né. Só que, o que a gente vai perceber é que, no primeiro ano do mais médico, a gente não teve impacto. A gente passa a ter impacto, de fato, a partir do segundo ano. Impacto, em termos absolutos, e 7, em pressionais, daria uns 8, quase 9. No terceiro ano, chegaria aí em torno de 14%, vamos assim dizer, né. Percebam que, ao fazer eu usar essas dames, no caso, para ano, permite também, eu tenho uma ideia da, vamos assim dizer, do efeito exposição, né. Quanto mais tempo os municípios são expostos ao tratamento, nesse caso, tem os mais médicos, maior vai ser o impacto, né. O exercício que a gente fez, no caso, é o seguinte, né, para tentar entender, porque a gente queria, a gente viu que, ao longo dos anos, a gente tem um efeito de exposição. Quanto mais tempo o município, ele é exposto ao tratamento, maior vai ser o impacto. Aqui, a gente pegou, foi o seguinte, olha, mas vamos olhar aqueles municípios que se inscreveram no Mais Médicos nos seis primeiros meses do programa, e os outros, né, nos seis meses subsequentes. Então, a gente pegou, fizemos uma estimação para aqueles, para aqueles municípios que entraram de agosto de 2003 a dezembro de 2013, e depois uma estimação para aqueles municípios que eram de janeiro de 2014 a julho de 2014. Isso é muito importante, né, por quê? Porque vai mostrar que os municípios que se inscreveram nos seis meses, o impacto é muito maior do que os, do que os municípios que escreveram nos seis meses subsequentes, como a gente pode ver aí na coluna 1, tanto para, para o conjunto de resultados gerado para agosto, como para, abaixo ali de janeiro, né, para agosto é menos 1,111, e no caso, para janeiro é menos 0,759. Em termos de magnitude, daríamos 13, contra uns 8, vamos assim dizer, em termos percentuais, né, a gente vai olhar isso quando a gente olha para a questão do ano, né, a gente percebe a mesma coisa, ou seja, os municípios que se cadastraram nos seis meses anteriores, eles tiveram um impacto muito maior do que os que cadastraram nos seis meses subsequentes, né. Alguns testes para robustez, bem, o que a gente fez para robustez, a gente aplicou, naqueles resultados até agora, a gente não considerava as covariadas, nesse segundo a gente passa a incluir covariadas, né, e aí a gente percebe, no caso, que eram as nossas variáveis explicativas, o que a gente percebe é que o impacto continua ainda existindo, tanto para a especificação 1, quanto para a especificação 2, né, eu fazendo isso para aqueles municípios que se inscreveram no primeiro ano, e depois também a gente percebe que esse resultado também se mantém, né, para os municípios, quando a gente quebra para aqueles municípios que se inscreveram nos seis primeiros meses, e para aqueles municípios que nos seis meses subsequentes, a gente continua encontrando resultados significativos. Como robustez, eu também poderia ter utilizado aquele gráfico de tendências comuns, como robustez para especificação do, da montagem dos grupos, eu poderia usar aquela tabela de antes e após pareamento, né, mas a gente faz um último teste, no caso, para verificar se, se nós não teríamos problemas de uma endogeneidade aí, né, então a gente faz o seguinte exercício, a gente imagina, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha, eu tenha alguns prefeitos, né, no caso, que são muito dinâmicos em relação a outros, e dado a eles serem mais dinâmicos, eles promovem algumas ações no seu município que contribuiu, né, para que o nível de internação fosse menores, né, no caso, dando mais assistência, levando mais médicos, né, no caso. Então, o que que acontece? Então, nós fizemos um teste para verificar se existia algum problema desse tipo de endogeneidade. Então, nós pegamos, fizemos uma diferença de 2010, no primeiro ano, que é de 2010 a 2003, fizemos uma diferença, uma primeira diferença ali, e estimamos o resultado das variáveis dessa primeira diferença contra a participação, nós vamos dizer assim, que seria a probabilidade de participação dos mais médicos, né. E uma coisa que é muito importante aí, que a gente coloca como variável explicativa, né, a variável que é o nosso índice, né, no caso, a nossa, a variável de internações por condições de sensíveis à tensão primária, a diferença dela. Se não existe esse problema de endogeneidade, essa variável, a significância estatística do coeficiente associado a essa variável, ele deveria ser não significativo, é o que ocorre. A gente faz o mesmo exercício, só que a nível, né, que é a segunda coluna, para as variáveis em níveis para o ano anterior aos mais médicos, e aí a gente percebe que também essa variável, ela não é significativa, bem como as demais, né. Então, isso fecha, vamos assim dizer um pouco, e dá mais segurança para a gente, né, a argumentar no paper que os resultados que a gente encontra no impacto do mais médico, ele, de fato, é oriundo do programa, tá. Assim, para título de discussão, né, a gente, a gente percebe que a atuação dos médicos que estavam vinculados ao programa Mais Médicos, eles tinham caráter realmente preventivo de saúde, com implicação social e econômica direta, né, no caso, na ocupação dos leitos dos hospitais, ou seja, eles contribuíram, no caso, aquela, tipo que a gente chama de medicina preventiva, a não deixar que chegasse uma situação de que aquele paciente ele tivesse que ser internado, né. Esses resultados que a gente encontra aqui, nesse trabalho, eles estão, vamos assim dizer, em linha com aqueles trabalhos que eu falei que estava daquela revista Ciência e Saúde Coletiva, que fez aquele, uma série de artigos, e também com aqueles dois artigos que foram publicados em journals internacionais, embora eles estivessem utilizando correlações e associações. aqui eu falo que está em linha porque aqui a gente encontrou um resultado, vamos assim dizer, que mostra que os mais médicos tiveram um impacto sobre o número de internações, né. Aí a gente fez uma continha, até eu comentei inicialmente que é tipo uma conta de padaria, a gente pegou o acumulado do impacto nos três anos, né, no caso de mais médicos, e aplicou sobre o total de internações, né, então o impacto ali nos três anos dava em torno de 14%, a gente aplicou isso no número de internações, a gente encontrou uma média que houve uma redução, né, em média de 23.148 internações, a gente, assim, fazendo uma continha bem rápida, no caso, a gente pegou qual que era o custo médio da internação em agosto de 2016, que dava em torno de 267 dólares, então a gente fez o produto dessas duas informações, a gente chega a aproximadamente que o governo, no caso, nesse caso, com a implementação dos mais médicos, né, nos municípios, com essa questão da escassez de médicos, ele contribuiu para uma, para uma, vamos assim dizer, vamos dizer, uma poupança, para um, ele poupou, vamos assim dizer, em torno de 6 milhões milhões de dólares, né, é óbvio que uma conta seria legal o custo desses mais médicos, que a gente acabou não fazendo, mas esse é um dado interessante, né, e mostra que realmente houve, para o governo, em termos financeiros, isso foi bom, né. Uma informação que é interessante, que a gente também faz uma discussão no paper, é o seguinte, é que, se a gente for levar em consideração aqueles municípios que estão no grupo de placebo, tem muito, assim, aqueles municípios, eles, a oferta de médicos, né, no caso, mudou muito pouco com, vamos assim dizer, a participação no programa, né, e uma das coisas que a gente fala, que a gente chama atenção, é que essa é uma política, ela teve resultados positivos, vamos assim dizer, e essa é uma política que ela poderia ser revista do seguinte, da seguinte ótica, né, rever nos critérios de elegibilidade, de fato, priorizar aqueles municípios que não, que realmente tem problemas de escassez de oferta de médicos, tá? Bem, em geral, era isso, pessoal, né, aí eu fico à disposição para os questionamentos de vocês, e mais uma vez, eu agradeço, eu agradeço, vamos assim dizer, o convite, né? Ok, Paulo, muito obrigado pela apresentação, bem detalhada, acerca do paper, então, artigo também muito bom, acho que nessa linha agora é crescente, né, de avaliação de políticas públicas, então, acho que foi bom para todos. Vamos abrir para perguntas. As perguntas difíceis, eu mando para o Felipe, tá? As faixas, eu respondo. por enquanto, só tem elogio, o Claudiano fala que o artigo é sensacional, a Thales fala que sou fã desse trabalho, parabéns, ótima apresentação, tá? Mas ela não conta porque ela é só brincando, né? Estou brincando. O Claudiano fala, por favor, explique um pouco mais o que seriam os municípios placebo. A ideia dos municípios placebo é o seguinte, vamos pegar o caso de, vamos pegar um caso bem próximo de vocês aí, que, por exemplo, Recife, né? Recife tem, além da UFPE, certamente deve ter pelo menos umas duas universidades formando capital humano médico, né? Certamente esses médicos, eles devem, eles devem montar consultórios ou trabalhar com os médicos locais aí, né? Então, o que vai aumentar a oferta de médicos no município de Recife participando dos mais médicos, levando, de repente, eles conseguindo 10 ou 15 médicos do total de médicos que tem no município de Recife, né? Eu acho que vai ser muito pouco, né? Então, assim, a ideia do placebo foi assim, foi um termo que a gente utilizou, né? Para justificar, vamos assim dizer, municípios onde os mais médicos, o percentual era muito baixo, o número de mais médicos no cúmplito dos médicos do município era muito baixo, né? Então, vamos pegar Curitiba, de repente, 12 médicos que aqui foram, 12 médicos por parte do programa mais médico, no total de milhares de médicos aqui. não vai fazer muita diferença para, vamos assim dizer, a oferta de médicos para o município e região metropolitana. No entanto, se eu pego um município com 5 mil habitantes que, de repente, tem ali 30 médicos, 10 médicos representa muito para eles. Então, o que a gente fez foi o seguinte, a gente foi construir uma razão do número de mais médicos, de números que veio pelo programa mais médicos em relação aos mais médicos no município um ano antes. e isso faz com que eu tenha uma ideia do percentual de médicos do programa mais médico no município. Então, quando eu retiro os municípios que têm um percentual muito baixo, que são municípios onde, certamente, atende, tem, atende àquela ação 3, que é investimento em infraestrutura, atende à ação 2, que é onde tem universidades que já formam médicos, né, eu acabo ficando realmente com aqueles municípios que, realmente tem problemas de escassez de médicos, né, e isso fez toda a diferença na estratégia de identificação, né, porque se vocês pegarem, se eu não levo isso em consideração, aquele resultado, tem um resultado ali do paper que eu considero para todos os municípios, né, eu não encontro impacto nenhum. Era o que estava acontecendo com a maioria dos trabalhos na época que estavam sendo feitos, né, eles não encontravam impactos, né, sobre o programa, do programa Mais Médicos, né, usando vários indicadores de saúde. Teve trabalho, para vocês terem uma ideia, que faz o seguinte, considerou aqueles municípios que tinham menos de 500 mil habitantes, como sendo os municípios que seriam avaliados, né, no caso, para o impacto do programa Mais Médicos, né, então, assim, a sacada, eu acho que isso foi muito legal do Luiz Felipe e o Otávio, eu fiquei muito feliz quando eles chegaram com essa informação, porque foi uma sacada muito boa, isso diferenciou o paper em relação aos outros que estavam, dos outros colegas nossos que estavam fazendo a avaliação do impacto do Mais Médicos na mesma época, né. Se hoje, alguma coisa que eu faria, embora já antecibando talvez alguma pergunta, uma coisa que eu faria hoje, né, se eu fosse avaliar esses Mais Médicos, até vou brincar depois com os dados, eu, ao invés de fazer esse diferenças em diferenças da maneira com que eu fiz, né, só um minutinho, peraí. É que os patanozinhos aqui da casa pediram para eu abrir a porta, mas, assim, uma coisa, voltando, uma coisa que eu faria hoje, né, vou até brincar depois com os dados, é o seguinte, né, aquele exercício que a gente faz ali para os municípios que entraram nos seis primeiros meses do programa e depois para os municípios que entraram seis meses subsequentes, hoje, ao invés de fazer uma diferença em diferença dessa forma, eu faria o que eu chamo de um evento de estudo, né, um estudo de evento, que é trazer todos os municípios para o T0 e verificar do T0 todos os municípios, que eu tenho condições de ver ao longo do tempo essa questão do impacto melhor dos mais médicos. Esse é o tipo de instrumental que está sendo muito utilizado hoje, né, usar um estudo de evento para verificar impactos de programas como o caso poderia ser esse programa dos mais médicos, né. Ok. A Yasmin pergunta, gostaria de que o professor Paulo desse um conselho para quem quer começar a pesquisar e publicar sobre avaliação de políticas públicas, sugestões de materiais de estudo, cursos, livros, etc. Bem, a primeira coisa, a primeira coisa que eu recomendo é estudar um pouco mais de econometria, né, porque a avaliação de impacto, no caso, é você saber de econometria, né, é você conhecer um pouquinho de, você conhecer um pouquinho de, vamos assim dizer, de dados de painel, é você conhecer um pouquinho de estimador de máximo velocimilhança para usar esses modelos de probabilidade, né, então a primeira coisa é a seguinte, é ter uma, é se dedicar a aprender um pouco mais de econometria. A segunda coisa, né, é você, é buscar, né, vamos assim dizer, fazer um curso, né, de avaliação. A Fundação Itaú oferece isso, o Diego Pau oferece cursos de avaliação introdutório, né, então tem uma série de sites, né, no caso, que vocês podem conseguir, né, no caso, se inscrever em cursos de avaliação, mesmo que introdutórios, né, então o Diego Pau é uma boa, vamos assim dizer, é um bom, é um bom começo. Além das aulas, eles têm, eles disponibilizam o material, além disso, eles fazem, permite, eles fazem testes, né, daquilo de cada, de cada, vamos assim dizer, aula, né, no caso, de cada tópico do programa, eles fazem testes, né, no caso, para você verificar se você está assimilando bem o conteúdo que está sendo transmitido, né, tem aí a Fundação Itaú que tem esses cursos todo início do ano, em outubro, normalmente, eles fazem uma chamada, né, no caso, e que os alunos de mestrado, doutorado, podem se inscrever, né, é óbvio que a seleção, a seleção ali é bem, vamos assim dizer, bem rigorosa, né, porque as turmas são pequenas, né, dada a demanda de, vamos assim dizer, de alunos, né, de pessoas por fazer o curso. Outra coisa, tem bastante coisa, a Fundação Itaú mesmo tem um livro de avaliação de programas sociais organizado ali com o pessoal da Fundação Itaú, entre eles o Naércio, né, o que mais? Para aprender, vamos assim dizer, você tem que ter muita criatividade, você tem que ter um pouco de mente aberta, no caso, porque você tem que olhar para esses, pelos programas, no caso, para esses programas sociais, né, você tem que ser muito criativo para você pensar estratégias de identificação, né, veja o exemplo aqui no caso desse dos mais médicos, a sacada do Luiz Felipe e do Otávio, eu achei fantástica, é olhar essa razão do número de médicos pelos mais médicos em relação ao número de médicos do município, e isso diferenciou o paper, né, então, assim, outra coisa, tem que estar com a cabeça aberta porque, e aceitar que alguns programas, de fato, não vão ter impacto, você ter cabeça aberta para aceitar que, de repente, você não vai encontrar dados, às vezes, para poder fazer uma avaliação mais rigorosa, né, e você também tem que estar disposto a estudar, né, eu acho que essas são, então, aí, material, vamos assim dizer, material, livro da Fundação Itaú é um bom começo, fora isso, vocês podem encontrar vários cursos na internet, né, ou mesmo nos programas de pós, no caso, estimular que os professores, né, do programa ofertem uma disciplina, vamos assim dizer, da área de avaliação de impacto, né, eu acho que não é só avaliação de impacto que é legal, eu acho que tem hoje uma área que está crescendo muito, né, no caso da avaliação de impacto, que é o que a gente chama da teoria da mudança, que é todo o construto, vamos assim dizer, do programa, é todo o construto de você, como você avaliaria, como você verifica que se dá, como você poderia ver se dá, que se dá essa relação causal, né, então, assim, é óbvio que saber bastante econometria, estudar a avaliação de impacto é importante, mas a questão da teoria da mudança, para mim, também é fundamental, né, outra coisa, buscar, vamos assim dizer, a literatura especializada que faz avaliação, né, nas revistas, seja nacionais ou internacionais, tem vários trabalhos sobre avaliação de impacto, né, é só para vocês terem uma ideia, né, nós temos, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, certamente, cada prefeitura, cada prefeitura associada ao município, ele tem alguns, deve ter um ou alguns programas sociais, então, imagina a quantidade de políticas públicas que podem ser avaliadas, né, então, assim, o que eu recomendo é, olha esses, comece com esses livros da Fundação Itaú, dá uma olhada no J-PAL, no caso, no site do J-PAL, para vocês fazerem, como eu vou dizer, para se inscreverem nesses cursos online, né, olhe os artigos nas revistas, sejam nacionais ou internacionais que fazem a avaliação de impacto, porque fazer uma boa avaliação também demanda, como eu falei para vocês, esforço, né, então, assim, eu, pelo menos, aprendo muito, no caso, com a leitura de diferentes artigos, de diferentes estratégias para avaliação de impacto, né, então, assim, se quer um conselho, essas seriam as minhas dicas para vocês, tá? cobre do Anderson aí, cobra do Anderson um curso de avaliação de impacto. Já, já, já vai vir uma que, um conselho aqui que você vai ter que seguir, né, mas vamos lá, o William, aluno da PUC, né, acho que quando estava falando de doutorado, ele fazia mestrado, acho que é doutorando, né, agora lá, perguntou, professor Paulo e colegas coautores, parabéns, né, pela apresentação, mas você poderia falar um pouco mais da questão da escolha da revista, porque acreditar na Health Economics? Bem, a Health Economics eu sempre tive, assim, primeiro, porque eu gosto muito da revista, se é uma área que eu, aos poucos, fui me inserindo, né, em termos de pesquisa, é a área de economia da saúde, embora sempre eu falo que eu sou econômico, eu trabalho com mercado de trabalho, tenho vários papers aí, estou fazendo vários papers, tenho dois a caminho aí de publicação na área de mercado de trabalho, mas a questão da saúde, ela sempre me trouxe retornos positivos, né, e eu sempre tive curiosidade, e a Health Economics é uma revista muito interessante, né, é uma revista que ela, 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 vamos assim dizer, embora seja de economia de saúde, a gente tem muita coisa aí sendo publicada, não só de economistas lá, né, poderia ser o Journal of Health Economics, mas o Journal of Health Economics, ele é um pouquinho mais difícil, né, vamos assim dizer, comparado com a Health, porque o Journal of Health, ele, ele, ele exige um pouco mais em termos de, de inovação metodológica, né, então, assim, enquanto o Health, ele vai olhar a temática, ele vai olhar também o método, é óbvio, ele vai ser rigoroso quanto a isso, mas, entre a chance de eu ser aceito no Journal of Health e a ser aceito no Health Economics, a chance maior é no Health, e eu gosto muito do Health, porque ele tem muita visibilidade também, né, é uma que, no Brasil, ela é bem ranqueada, né, no Qualys, tem um bom fator de impacto, né, no caso, as pessoas leem lá fora essa revista, então, a gente tinha pensado numa revista que é do circuito da American Economic Journal, né, no caso, que é a Economic Policy, que é do grupo da American Economic Review, só que, para essa revista, na época, o Vladimir Carrillo, ele tinha escrito um paper também nessa linha de avaliar os mais médicos, só que com ênfase para a questão na época da mortalidade infantil, né, e ele tinha submetido para essa revista, que era onde a gente podia mandar, que normalmente aceitam para fazer a avaliação de impacto, e que também tem um bom, vamos assim dizer, ela tem um bom Qualys no Brasil, ela tem um bom fator de impacto e uma boa visibilidade, então a gente, o que lá já tinha, o Vladimir mandando um paper para lá, então, eu falei para o Luiz, vamos mandar para a Health Economics, e a gente teve êxito na Health, né, então, assim, como eu disse, é uma revista que tem bastante visibilidade, tem um fator de impacto, é uma revista que dá a aparecer rápido, né, como você pode ver, em menos de um ano a gente submeteu, tivemos duas revisões, a gente atendeu as duas revisões muito rapidamente e tivemos aceito em menos de um ano, no paper da Lívia foi um ano e dois meses, se não me engano, e também foi extremamente rápido, aqui nas revistas brasileiras, a gente, às vezes, manda o paper, leva oito meses, é um ano para ter um primeiro parecer, né, quando não mais, né, então, assim, eu tenho história, por exemplo, da economia aplicada, da economia da Ampec, que foi quase quatro anos um paper lá, né, então, assim, é difícil, né, acreditar que um paper vai ficar parado numa revista, atendendo, após ter atendido todas as revisões dos referidos, inclusive do editor, e ficar parado sem ter uma, vamos assim dizer, uma decisão, né, então, entre mandar para uma revista nacional e mandar para uma revista internacional, como é o caso do Health, fator de impacto, fator de impacto, rapidez de pareceres e decisão e visibilidade, sem dúvida alguma, importante mandar, eu mandaria sempre para a Health, né, e outra, particularmente, eu gosto muito da Health, né. Ok, Jair, o som, falou primeiramente, parabéns, né, quais são os fatores gerais que você considera importantes para aumentar as chances de o artigo ser aceito em uma revista desse tipo de alto impacto? Veja bem, assim, uma coisa que eu, eu poderia ter explorado, mais ao longo desse paper, é o seguinte, eu acho que, eu acho que a primeira coisa, eu até chamei atenção quando eu, quando eu comecei a contar a história do paper lá com o Felipe e o Otávio, que foi a seguinte, eu sempre brinco que um, o tempo que a gente gasta com um artigo ruim, é o mesmo tempo que a gente pode gastar com um artigo bom, então, eu opto para gastar com um artigo bom, então, eu vou investir no artigo bom, o que que eu vou dizer aqui que é um artigo bom? É um artigo que você, você tem uma pergunta interessante, né, é uma pergunta que ainda não foi feita, né, é uma pergunta que, que de repente, ela pode levantar, vamos assim dizer, a curiosidade, né, então, assim, no caso desse, desse artigo dos mais médicos, tinha pouca evidência sobre esse tipo de programa, mundo afora, nós tínhamos o caso do Brasil, nós tínhamos uma, uma discussão interna a respeito se o, se o programa era efetivo ou não era efetivo, se ele era eficiente, não era eficiente, né, e, então, assim, percebam que não tinha nenhuma avaliação de impacto, a gente tinha avaliações que faziam associações, no caso, chamando da importância do mais médico naqueles municípios aonde ele foi, onde as prefeituras aderiram, né, então, assim, o que que eu recomendo, né, você tem que ter uma boa pergunta, a segunda, você tem que ter clareza para qual journal você quer submeter, né, porque aí você vai olhar aquele journal, né, no caso, você vai verificar como é que é, como aquele, como os papers ali são escritos, formatados, né, como é que eles fazem, vamos dizer, apresentação dos resultados, como é que eles fazem a apresentação da metodologia, como eles fazem a discussão, como é que eles vendem o paper, qual, como é que eles passam, como é que eles motivam na introdução, né, então, assim, então, se você quer uma dica, a primeira coisa é o seguinte, escreva, tenta buscar fazer um trabalho que ainda alguém não tenha feito, né, ou, mesmo que a sua contribuição seja muito mais original, ela vai ser uma contribuição. Segundo, né, olhe bem para que journal você quer publicar, né, porque aí você tem que levar em consideração as regras que aquele journal, né, no caso, é considerado. Eu vou contar uma experiência para vocês, né, eu tive um paper, uma, que foi publicado com, com, um antigo orientador, né, com o meu orientador de doutorado, e depois um colega de departamento, né, que foi o Eduardo Pontual, e com o Túlio Cravo, esse paper, nós escrevemos, eu escrevi com o Eduardo esse paper, foi escrito lá em dois mil e, acho que foi dois mil e onze, dois mil e dois, a gente fez um paper muito legal, que era usando os dados da RAIS, os dados da Pintec, os dados da PIA, né, foi um período que eu passei em tempo no Rio de Janeiro, na sala de sigilo IBGE, e a gente queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma análise do que eles chamam de skill-based technology, ou seja, a demanda por trabalho viesada por tecnologia, né, eu fiz esse trabalho, né, no caso, junto com o Eduardo inicialmente, e uma das coisas que a gente assumia nesse trabalho é que a questão da tecnologia, né, ela era uma coisa, ela era exógena, né, então eu botava uma variável, né, que era, se a empresa inovou em processo, se inovou em produto, ou se ela importou algum insumo ou maquinário, então elas são próxies de inovação para a empresa, né, e de tecnologia que entrava na minha equação de demanda por trabalho. Então, esse paper, a gente fez o paper, a gente apresentou num evento do Laceia, né, foi muito bem comentado, elogiado, e eu conversei com o Eduardo e achei uma revista, né, que tinha uma autora inglesa, que era uma revista italiana, em que ela publicou um paper sobre skill-based e technical change, e eu achei interessante o paper dela, né, só que o dela, ela trabalhava com a inovação, a inovação em tecnologia era endógeno, ao modelo, e eu todo feliz, falei, Eduardo, vamos mandar esse paper para esse journal, então eu fui lá, formatei, né, no caso, de apoio com a revista queria, etc., e mandei, né, aí veio dois pareceres elogiando o trabalho, etc., mas a pergunta era muito clara, olha, não sei se você percebeu, mas a nossa revista, ela assume que tecnologia é algo endógeno, um modelo, e você está partindo de uma questão exógena, né, embora eles, eles fizeram uma série de elogios do que eu poderia melhorar, mas eles falaram, olha, para você publicar aqui, você vai ter que refazer o exercício colocando, no caso, essa hipótese de endogeneidade da tecnologia, ou seja, eu acabei não publicando esse paper nessa revista, eu publiquei num outro journal internacional, né, e que a experiência foi muito boa também, né, os pareceristas foram muito elegantes, né, dando sugestões e ajudando a melhorar muito o paper, né, e que foi uma uma grata surpresa, né, mas então perceba o seguinte, né, a escolha do journal, no caso, ela influencia muito na tua chance de aceitação, a aceitação do teu paper, né, então, assim, é ter uma boa pergunta, é você, é fechar todas as janelas possíveis, se você está fazendo um paper empírico, é você fazer todos os testes possíveis, você documentar isso, né, no caso, se você fez um paper que tenha 50 páginas, vamos assim dizer, sendo que 30 são de apêndices, né, o de anexos de testes que você fez, você faz o teu paper curtinho ali e remete tudo a um suplemento, vamos assim dizer, que você pode colocar na página na hora da submissão, né, mas não deixe de cuidar com esses detalhes, né, de fazer todos os testes possíveis, né, como vocês podem ter visto nesse paper dos mais médicos, a gente fez, ali, a gente fez umas regressões auxiliares inicialmente, a gente depois apresentou, depois do pareamento, a gente apresentou um gráfico com as tendências comuns, aí depois a gente testou a endogenidade da nossa variável, vamos assim dizer, de resultado, então a gente buscou ter cuidados, né, no caso, é o que eu sempre falo para os alunos em econometria, vamos fechar todas as janelas possíveis, né, não dizer que, ó, é fazer tudo que de fato tem que ser feito, né, é ter cuidado, né, outra coisa, normalmente nessas revistas internacionais, não é só pelo método, você tem, como eu falei, você tem que ter uma boa pergunta, você tem que ter uma boa motivação, né, eu vou contar uma experiência aqui recente, né, recentemente eu coerentei um trabalho, também na área de economia de saúde, bem interessante, usando, vamos assim dizer, econometria espacial, né, embora eu não sou um experto em econometria espacial, eu leio, né, eu estudo um pouquinho, né, e uma vez que o trabalho ficou pronto, a gente, a gente refinou bem ele, a gente resolveu mandar ele para um jornal de economia, de economia regional, né, e aí eu escolhi três jornals, que eu achei que eram interessantes, né, e aí eu fui, eu fui conversar com um amigo meu que é especialista, no caso, lá fora, não é nem brasileiro, é brasileiro, mas trabalha fora, e que pesquisa nessa área, e que sempre está acompanhando as novas tendências, vamos assim dizer, na área de economia regional, e aí eu falei para ele, ele falou, Paulo, se você emplacar num desses três, eu te pago o churrasco, porque esses três são os três journals tops da área de economia regional, né, então, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei, assim, um pouco surpreso, né, e aí eu fui olhar melhor os journals, né, porque eu tinha levantado alguns papers desses journals para formatar o artigo, né, para submissão, aí eu fui olhar os journals papers, né, então, aqui no Brasil, é muito difundido o equilíbrio geral, né, então, a gente tem um pessoal na USP, tem um pessoal aqui na UFR, tem um pessoal, acho que em Sergipe, tem algum pessoal que faz isso lá na Paraíba, né, então, assim, tem várias pessoas que pesquisam equilíbrio geral, tem juiz de fora, várias pessoas que trabalham com equilíbrio geral, e uma das coisas que me surpreendeu, ao olhar desse idioma, que a quantidade de trabalhos na área com equilíbrio geral é muito pequena, né, e aí eu fui olhar, e uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato de que, para publicar algo de equilíbrio geral nesses diurnos, o autor, o pesquisador, ele tem que ter uma boa sacada, né, então, assim, o que eu quero dizer com isso, de novo, como dicas, né, é importante pesquisar o diurno, né, para você saber, aí eu comecei a olhar que aquele diurno ao qual a gente submeteu, ele tem, vamos dizer, ele tem chance de ser aceito, sim, porque, primeiro que, a econometria está muito bonitinha ali, está bem feitinha, a discussão está bem feita, né, no caso, então, ele tem chance, por quê? Porque ele tem uma sacada, né, uma sacada boa nesse paper, né, pesquisa o diurno, tem uma pergunta interessante, fecha todas as janelas, vamos assim dizer, metodológicas, se você está fazendo um paper empírico, né, tenta sempre citar os autores, né, publicações do diurno para o qual você está submetendo, né, e conheça bem o diurno que você está submetendo, né, eu acho que isso é, e não tenha, vamos assim, medo de, de levar uma recusa, isso faz parte do processo e do aprendizado, né, eu já levei várias recusas, e as recusas como essa desse diurno italiano, aí foi fundamental para que eu melhorasse um pouco mais aquele paper e publicasse um diurno ainda melhor, né. Ok. O Claudiano já puxa a tua orelha, você ficou falando do curso, né, ele fala da sua disciplina aí, monitoramento e avalação de políticas, pergunta se é ofertada remotamente para alunos especiais. Olha, o que que eu vou dizer para ti, Anderson, esse ano eu não ofertei ela aqui, e se ela fosse ofertada, ela seria remoto, né, por que que eu não ofertei? Porque, dada a questão da pandemia, uma estratégia que a gente adotou aqui na UFPR para poder dar o remoto na pós, foi transferir os cursos das obrigatórias, que eram no primeiro semestre para o segundo semestre, e normalmente eu oferto ela no segundo semestre, e eu preciso da base que é a econometria, então, eu não consegui ofertá-la no segundo semestre agora, justamente porque os alunos estavam fazendo a disciplina de econometria, mas isso não é problema, né, ter aluno, uma vez, eu acredito que o ano que vem a gente ainda vai continuar remoto e a gente tem aluno especial, né, tem alunos que vieram, por exemplo, tem alunos que pediram para fazer aqui de Ponta Grossa, né, então, assim, isso não é problema, né, isso é só, entra em contato com a secretaria, né, deles estejam vinculados a um programa, isso eu não acredito que vai ser problema não, eu acredito que eu devo ofertar ela no ano que vem, sim, e eu acredito que vai ser remoto. Ótimo, vamos todos cobrar, viu, Paulo? Mas, eles têm que cobrar a primeira do professor Anderson, então, mas será bem-vindo, né, eu acho que, eu acho que, uma das coisas que, que eu acho que, que são legais, né, que eu posso dizer que eu, que eu gostei muito, né, nesse período da pandemia, é essa possibilidade do remoto, né, esse do remoto é fantástico, em termos de participar de seminários, dar seminários, né, assistir disciplinas, eu acho que isso, vamos assim dizer, estreitou, vamos assim dizer, aquele, os limites que antes a gente tinha para poder participar de seminários e de, de cursos nos programas de pós, né. Ok, várias pessoas dando parabéns, o Claudinho não lembra de um livro do BID, de avaliação introdutória, eu acho que é tão de capa azul, conheço, esse livro. Isso, esse, eu não sei se vocês conseguem, no BID, direto, a versão em português, mas, no curso do J-PAL, né, eles dão, o PDF desse, se disponibiliza o PDF dele em português para vocês, e dá para pegar os dados da, na página, no caso, e as aplicações são tudo via Stata, então, isso é uma coisa bem legal, né. Ok, várias pessoas, William, Isabelita aqui, dando parabéns, olha. Quanto tempo, Isabelita, quanto tempo, né. E o, a Jordânia, pergunta, fala que está valendo a pandemia sobre a balança comercial, se você tem alguma dica para ela. Como? Não entendi. Os efeitos da pandemia sobre a balança comercial, se você tem alguma dica em relação a esse tema. Ah, teria que pensar um pouco, né, porque, justamente porque balança comercial não é minha praia, né, mas, já pego o e-mail aí, né, do professor Paulo e já... Me mando o e-mail, né, mas eu acho que, é, eu acho que é um tema, é um tema que vai, eu sei que tem uma chamada da, acho que do IPEA para discutir essas questões, né, para, para livro, para discutir essas questões de comércio. Claudiano pergunta, faz uma pergunta, acho que foi recorrente aqui, importante que alguns falam, você já aprovou um paper, uma revista sem citar papers dessa revista? Olha, na Health eu não me lembro, na Health, não, eu não me lembro, confesso que eu não me lembro, não me lembro, mas eu olho se tem pelo menos um, sem citação, porque eu olho sempre para a revista onde eu estou mandando, eu sempre olho se tem, porque é óbvio que se você manda para, porque, quando você manda um paper para uma revista e você está no processo de submissão ou mesmo se foi aceito, automaticamente você pode, né, a chance de você ser um parecerista dessa revista é grande, né, então, assim, é, ter paper, olhar a revista, os papers que ela tem naquele tema que você está pesquisando, né, no teu paper, e naquela que você quer publicar, é interessante olhar para ela, assim, isso ajuda, isso ajuda bem. Ok, estou várias pessoas dando parabéns, eu também dou os parabéns e agradeço imensamente, como eu disse, é um prazer, não só pela amizade, né, que tem com você, mas por toda essa trajetória acadêmica aí que você ajudou a trilhar, a Isabelita aí também é uma filha do Paulo, lembrando novamente que você está ficando velho. Mas é isso. Olha, mas ainda tem o cabelo, eu não tenho cabelo. Sim, 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 acho que todos gostaram e você, acho que cumpriu bem o que a gente, cumpriu mais do que bem o que a gente esperava, tanto a apresentação do paper como essas dicas. Então, boa noite, muito obrigado pelo aceito do convite e pela palestra de hoje. Ok, Anderson, eu que agradeço o convite, como eu te falei, assim, eu tenho um carinho muito especial aí por esse programa, né, e pelas pessoas aí, né, e foi muito bom também, né, no caso, contribuir, porque eu estou revendo pessoas, a Isabelita faz muito tempo que eu não via, né, ela está aqui, eu sei que ela está no interior, né, das Alagoas, na universidade, né, foi muito bom ver, a William também, a Tadis, né, no caso, a Tanise, né, que são pessoas que faz algum tempo que eu não encontro pessoalmente, mas que virtualmente foi, foi possível revê-los aqui. E também, eu acho que essa questão da gente passar um pouquinho da experiência, isso é legal, viu, Anderson? Eu acho que não é só para os alunos que estão aí ouvindo, para mim também isso é bom, porque eu tive que pegar o paper, ler de novo, aí ver, poxa, que coisa legal foi essa sacada, hoje, por exemplo, eu falei para você, eu comentei, se eu fosse escrever hoje os mais médicos, eu usaria, por exemplo, no estúdio de evento, acho que cairia como uma luva para isso, e é uma coisa que está agora na moda, se fazendo lá fora, então, assim, isso é muito legal também para a gente que está aqui, né, para mim foi muito legal, e é legal também porque é interessante a gente compartilhar um pouco da experiência, né, eu ganho e vocês ganham, né, então isso é melhor, eu quero, então eu sou grato também pelo convite, né, e bom para te ver, né, cara, que é só assim também, né, para você dar notícia, né, você fala mais com o peruano, né, vou reclamar, você fala mais com o peruano, né, então, né, mas enfim, mas eu coloco aqui no caso, eu fico à disposição, caso vocês futuramente queiram, na outra oportunidade, eu posso trazer outros papers, de repente, que estão saindo, no caso, aí lá fora, comentar isso não é problema não, eu me coloco à disposição, se vocês precisarem, tá bom? Ótimo, vamos usar sim, usar, ou mesmo ajudar vocês para convidar pessoas, né, no caso, para participar, pode contar comigo, tá? A Camila é a atual coordenadora, tá? Tá agradecendo imensamente aí, tá? Ok, então, eu que agradeço. Boa noite, Paulo e boa noite. Boa noite, um abraço a todos, e a você? Boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.